Hey, mores! Tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou estar contando pra vocês sobre a minha lojinha, tá? A minha lojinha que eu criei. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam, gente, de deixar o like aqui no vídeo. Comente o que vocês acharam. Lá no meu Instagram também, se vocês não me seguem. Arroba Meirelle Castro. E é isso, gente. Sem enrolação, bora pro vídeo. Então, gente, pra quem não sabe, eu fiz a minha lojinha online, que é a Meire Cup. Esse daqui é o meu uniforme, gente. Olha, aqui é a logo da minha loja. Aí aqui tem o Instagram da loja e o meu número de telefone. Atrás não tem nada. E ele é assim. Lindo, né, gente? Escolhi na cor preta, porque a logo por dentro é preta, então iria combinar. Ela ficou desse jeitinho. Eu fiz numa malharia aqui na minha cidade mesmo, tá? No caso, eu fiz duas, porque futuramente... Futuramente, eu pretendo, sim, uma pessoa pra trabalhar junto comigo, né? Pra tá me ajudando, por conta que a demanda pode aumentar. Então, eu já me preparei. Então, gente, eu tive a finalidade de criar a minha lojinha. Tanto porque é o meu sonho trabalhar pra mim mesma, e também porque é no ramo de produtos que eu gosto, que é de maquiagem. Então, eu tive a criação do nome, através do nome Makeup, que é maquiagem em inglês. Eu juntei o começo do meu nome com o final do nome de maquiagem, que ficou Makeup. Na lojinha, eu vendo vários produtos de diversas marcas, tanto Ruby Rose, Fale Beauty, Miss Lari, Fenza, Max Love. Gente, tudo que vocês imaginarem, eu vendo lá. Ainda não temos a loja física, mas futuramente eu pretendo muito ter. Trabalho apenas com ela online. A pessoa entra lá, escolhe os produtos que ela quer, e eu faço as entregas, quando não é eu, é a minha mãe. Minha mãe me ajuda muito. A lojinha foi criada em maio. Gente, foi muito difícil começar, porque eu estava com medo muito grande. Juro pra vocês, eu estava com medo muito grande de não dar certo. Mas a gente só ia saber se vai dar certo, quando a gente tenta, quando a gente vai lá e faz. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei, fui lá e fiz, e minha mãe acabou falando que talvez não poderia dar certo. Eu falei, mãe, a gente vai ter que tentar pra ver se vai dar certo. Se não der certo, gente, tudo que se não dá certo é um aprendizado. Então, eu fui lá e fiz, e estamos aí até hoje. Porém, nesse momento, eu estou investindo em mim. No momento, eu estou investindo em mim. Então, no momento, não está chegando novidades, porque eu estou investindo em mim primeiro, mas até lá em dezembro, mais ou menos, eu vou estar voltando com tudo, sem parar, tá? Mas isso faz parte, né? Parar pra poder a gente investir na gente, pra depois a gente continuar. Hoje, a lojinha, ela já tem mais de 800 seguidores, tá? Já fiz várias parcerias, vários sorteios também. E eu sempre gostei dessa área de vendas, dessa área de marketing, sabe? E eu me arrisquei e entrei nessa área. Hoje, eu já tenho muitas clientes, várias clientes fixas que compram comigo. E é muito gratificante poder você fazer o seu trabalho e você ser recompensada através de feedbacks, entre outros, de pessoas que se sintam, que se sentem gratas, né? Pelo atendimento. E a gente também fica muito agradecida, muito feliz. É muito gratificante você poder fazer alguma coisa, uma coisa que você gosta e você ser retribuída em forma de carinho. Então, gente, vou estar mostrando pra vocês aqui um dos meus confletinhos, né? Que é uma das minhas apresentações visuais, né? Esse daqui é o meu confletinho. Olha, gente, tem muito aqui, porque eu ainda vou contratar uma menina, né? Ou um menino. Pra estar entregando aqui no meu bairro, né? Mas eu tenho um planejamento lá pra dezembro, porque é em dezembro que eu vou voltar com tudo. Eu estou estudando bastante pra voltar aí nesse ramo do marketing, né? E aqui, gente, olha... É o meu confleto. Aí aqui tem a logo da loja. Aqui tem algumas... Tem uns desenhos dos produtos que eu vendo. No caso, são maquiagens. Aqui tem a frase da minha loja, que é Você linda sempre. Aí aqui abaixo tem o contato, as redes sociais, no caso, WhatsApp e Instagram. Aqui tem o endereço, tá? E aqui é as formas de pagamento, que eu aceito o PicPay, mercado pago, transferência e depósito. Várias formas de pagamento. Aqui tá o endereço certinho pra quem vim retirar. E... É isso, gente. Tem... E aqui também tem o funcionamento. Posso dizer pra vocês que no começo parece que nada vai dar certo. Muitas coisas vêm e você tem que arcar com as suas responsabilidades. Porque você tá trabalhando com pessoas. E hoje em dia, gente, não é tão fácil você trabalhar com pessoas. Porque é algo sério que você requer responsabilidade. Não é... Não é... Ah, eu vou vender e pronto. Não. Você tem que saber atender a pessoa com o intuito dessa pessoa voltar pra comprar com você. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês agora alguns dos produtinhos, tá? Do que tem na minha lojinha, tá? Esses daqui são alguns que eu retirei pra... É... Pra... Para promoções. Então... Eu separei elas nessa caixa e vou estar mostrando pra vocês. Então, gente, eu vendo lápis de olho. Esse lápis de olho é ótimo. Da Bella Femme. Muitas das minhas clientes. E eu acabo costumando colocar como mimo também em comprinhas acima de 30, 50 reais. Gente, tem também água micelar. Vendo base. Diversas bases de diversos... Diversas marcas. Tanto Adversa, Ruby Rose, Mia Make. Muitas marcas mesmo. Aqui, gente, esponjinha em trio. Esponjinha sozinha. Gente, tem também serum, sabe? De diversas marcas. Prime Detox. Diversas opções de cílios, tá? Muitos produtos pro rosto, gente. Olha, hidratante facial, máscara facial e o Prime HD. Diversos produtos mesmo. Lochezinhos, tá? Esses daqui, gente, da Fenza. São ótimos, tá? Tinha a linha completa, porém já esgotaram todos. Também, gente, por último, né? Não menos importante. Vou mostrar pra vocês as sacolinhas, tá? Da minha lojinha. Olha, gente, que lindas. Essas daqui são as de papel, coloridas, que eu costumo colocar o ponfletinho aqui na frente. E a personalizada, gente, que é essa daqui, olha. Ela é de papel craft, tá? E, gente, aqui ela não ficou preta por causa que a menina lá da gráfica não conseguiu. Mas ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Mary Cup e as redes sociais. Ficou bem apagadinho aqui em cima, ó. Mas eu gostei, do mesmo jeito eu gostei. E também, gente, antes de colocar nessas sacolinhas, eu coloco nessa sacolinha primeiro. Que dá aquele cheque, gente, são douradas, porém, eu comprei elas no começo, porém, elas são muito transparentes e muito fininhas. Então, olha, ela não é tão flexível. Então, eu coloco aqui dentro o produtinho e coloco elas dentro da sacolinha. Fica um chá. Gente, e também, pra produtos que podem quebrar, como paletas, ceros em vidro, podem quebrar, eu tenho a opção também das plásticas bolhas, tá? Eu coloco aqui dentro também, que fica bem legal, né, gente? Gente, eu também compro caixas, tá? Caixas de chiclete ou de bis, pra sempre estar colocando dentro, para estar dando um agrado melhor pra nossos clientes. Então, gente, esse foi o vídeo do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E eu vou fazer um tour pela minha lojinha online de maquiagem, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo pra eu estar trazendo outro. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E é isso, gente.